Maria Luísa, você é minha riqueza, a galeguinha da mamãe, você é minha riqueza. É, a mamãe vai te filmar pra mamãe não esquecer depois que você crescer, meu amor. Você dormiu muito? Muito? Tá acordando na hora que era pra dormir, filha? Ai, que linda! Vamos trocar a fralda, tomar mamá. Cada momento é especial com essa neném, mas ela é tão calminha, gente. Terceiro filho é tão bom, uma delícia. Gente, eu quero mostrar pra vocês a nossa cabeceira nova. Ela é bem assim, como eu posso falar, simples, né? É feita só com a madeira, e ela foi bem baratinha, foi 100 reais. E eu mandei fazer com o mesmo, o mesmo marceneiro, não sei se é marceneiro que fala, que fez a cama da Dulce e também a nossa estante de livros. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, deixa eu botar aqui, agora eu vou cuidar dessa neném linda, né, meu amor? Vou cuidar de você, meu amor, linda. Que neném é essa, neném? A Maria Luísa? Vamos fazer uma lavagem nasal aqui no nariz, pra tirar esse catarro. É a blusa da mamãe. Ela tava olhando a minha blusa. Ai, meu Deus, uma outra neném acordou. Pessoal, vou aproveitar que a minha sala tá organizadinha, vou mostrar pra vocês. É bem pequenininha, mas ali, ó, tem uma porta de vidro. Deixa mais longe aqui. Tem uma porta de vidro, ó, deu lá pra fora. Aqui nessa cortina tem uma janela grande, ó. Azul. Ai, ela é meio feinha, eu deixo tampada com a cortina. Eu não gostei muito dessa cortina, mas tudo bem. É, ali tem esse Espírito Santo. Ela tá aparecendo. E a Sagrada Família, que eu ganhei da minha amiga. Um amigo secreto aqui, tem o nosso sofazinho todo desgrenhado, porque ele é... Ele é de madeira, ó. E ele foi R$400,00. Então, ele quebrou gado, né? Aqui tem uma plantinha, uma caixa da masa. Aqui tem o nosso genoflexório, que é pra momento de oração, né? Ele tem um quadrinho. Aí eu quero colocar um... um espelho aqui e um quadrinho, uma foto da família, sabe? Aqui é o nosso cantinho de estudos. E aqui tá a cadeira, que era do Lian, que é a do Suzô de Alimentação. Aqui tem esse parte de livros. O material de estudo do Lian, Bíblia. Esse espelho que é pro Lian. É, olha essa menina, gente. Aqui tem o espelho que eu faço com ciência fonológica. Nossa Senhora. Aqui é as atividades que eu faço com o Lian. E aqui é o nosso nicho de livros, que ainda tá precisando de mais livros aqui, né? Tá lá no escritório do meu esposo. Essa é a nossa salinha, ó. Ela é bem pequenininha. E essa doce aqui é uma portuca. Mas ela tá ficando aconchegante. E essa porta aqui, ela dá pra fora, né? Porta escura. É que é tipo estilo apartamento, que é um piso só, sabe? Mas é bem gostoso. Aqui é o quarto da doce, que tá uma bagunça. Vou colocar essa coberta no chão pra pôr a Maria Luísa, que é a caminha da doce. Que foi também o Senhor Arthur que fez o que eu falei. Gente, olha o estado dessa cômoda. Eu tô cheia de roupa pra dobrar. Então eu vou fazer isso agora. E aqui a gente vem para a cozinha. Tá mais ou menos organizada. Aí tem lixo pra pôr pra fora, uma loucinha pra lavar. E ali as proteínas que eu fiz pra semana. Aqui na airfryer eu fiz uma costela de cordeiro como a minha esposa comprou. Mas ela ainda não tá pronta. Aqui tem uma carne de panela, que eu acho que eu vou deixar mais um pouquinho. E aqui tem frango com arroz. Quer pão? Fazer, mochinha. Fazer. Aqui tem uma louça. Acho que eu até já mostrei com a banheira. E aqui a minha neném tá na cama, gente. Eu vou tirar esse neném daqui e pôr no chão. Então é isso, pessoal. Nosso tour. Vão lá no meu Instagram, arroba luaespigote, tá? O tal, luara.espigote. E se você quiser organizar a rotina dos seus filhos, eu vou deixar o link aqui pra você entrar na minha masterclass, tá? No meu mini curso de organização da rotina de sono, alimentação e comportamento dos filhos, tá? Grande abraço. Quem chegou aqui, subindo em cima da irmã? Não? Dá beijinho direito nela. Ai, meu Deus, é muito amor. Olá, queridas. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui colocando louça na minha máquina de lava-louça. Eu coloquei os copos. Os copos a gente coloca aqui. E assim, essa menina da Brastemp, 14 serviços. E aí, sempre tem aquela dúvida. Eu tinha. Será que máquina de lava-louça vale a pena? Porque tem gente que fala, ai, você tem que lavar antes. E dar um trabalho. Gente, eu não faço nada disso. Eu não lavo antes. Eu prefiro deixar, às vezes, de molho na pia. Porque é igual uma louça normal, sabe? Que você fosse deixar na pia. E tirar o resto de comida, que é o que a gente já faz. Vamos supor, se eu fosse colocar isso aqui na máquina, eu ia tirar esse resto de comida e jogar no lixo. Porque é isso que a gente faz também, quando a gente vai lavar a louça normal. E aí, vocês podem ver ali a minha louça, ó. Tá bem suja, cheia de grude. E aquele grude ali, a maioria sai, tá? Às vezes, pode acontecer de ir numa colher. Vamos supor, se fritou. Um purê. Um purê. É aquele purê que gruda, gruda. E aí, realmente, não vai sair na máquina. Vai ficar mole. E já vai facilitar quando você for lavar. Vai ser só tirar, se você precisar lavar na torneira daqui. E, então, gente, pra mim tá valendo muito a pena. Porque a minha família é grande. Eu tenho três filhos pequenos, né? Meu mais velho tem quatro anos. Então, tem a bebezinha de seis meses. A Dulce, de dois anos. Então, o tempo que eu passaria lavando a louça, eu tô com eles, eu tô lendo uma história, sabe? Eu tô fazendo alguma coisa, fazendo dormir. Então, pra mãe que tem uma família grande, eu acho que é uma grande vantagem. E a gente que tá sempre fazendo comida, né? Que não come muito industrializado também, compensa muito. E aí, eu peço a ajuda deles pra tirar a louça da máquina. Eles me ajudam. Mas, gente, deixa eu contar, minha pia tá muito balançada aqui. Eu fiz um homus hoje, hein? Eu postei até receita lá no Instagram. Meu Instagram é arroba lua espilote. E aí, eu fiz o homus, fiz essa balança. E a Dulce tá me chamando ali. E eles me ajudam a tirar a louça da máquina. Eu coloco aqui pra guardar no armário. Então, isso... É muito legal que eles estão ali participando, né? E aí, o que eu faço? Como a minha máquina não fica aqui na minha cozinha, que não tem espaço... Deixa eu atender a louça. E é assim, um item caro, né? Eu comprei em doze vezes. Aumentaram o meu limite do cartão. Falei, eu vou aproveitar e comprar. Porque se você não usa, ele diminui de novo, né? Parcelei. A gente sabe que a mais barata... Eu acho que é da Fio. O que é? Esqueci a marca dela agora. Não sei se é Chico. Como que é assim? Não. Ela... Não lembro, gente. Ela custa dois mil. Essa minha foi dois e oitocentos, eu acho. Dois e novecentos. Que eu comprei na promoção. Parcelei, né? Não compensa muito. Tem me ajudado muito aqui com as crianças. Então, eu recomendo. Se você quer ter uma máquina de lavar louça, você tem que lavar muito bem a louça. Ó, eu uso... Já vai, Dulce. Eu uso esse sabão aqui da Finish. Só que eu não quero mais usar ele. Eu vou... Acho que vou comprar o de... Que é o em barra ou o que eu não preciso por a mão lá dentro. Porque é ruim você ter contato com esse sabão aqui na mão. Na minha mão, minha mão é sensível. E o líquido secante eu não uso muito, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que é a máquina. Aqui as talheres. Aqui fica copos e potinhos. Copos aqui também. Xícaras aqui. E aí, aqui você coloca panela, né? Que é um espaço maior. E prato e prato pequeno. Nossa, tá tudo sujo ali. Eu tenho que limpar. Ó, aqui você... Aqui é o... Onde você coloca o sabão. Mamãe já vai pôr mais, tá? E olha como ela é bonita. Ela é bem... E ela é grande, gente. Olha o suportezinho que eu coloquei aqui, gracinha. Foi R$100,00 na Amazon esse suporte. Coloca lá suporte pra máquina de lavar louça, geladeira. E ele tem rodinha, você trava a rodinha. É uma maravilha esse suporte. Porque como eu deixei ela aqui do lado de fora. Aqui sempre eu tô molhando, lavando. Porque tem um cachorro. Então ela ia estragar toda, né? E aí aqui... Ela é assim. Tem o painel digital. E tá. Então uma sujeirinha aqui. E tá, tá encarrujando. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ela é maravilhosa. Me ajuda demais. Então, se você tem dúvida se você quer ou não. Se planejar financeiramente pra comprar. Eu acho que vale muito a pena, tá? Agradeço por você ter visto o meu vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De lá no meu Instagram. Que é... Arroba. Luaspegote. Vou colocar suco aqui pra dulce. Ui, eu vou colocar mais suco. Tá bom? Então, vale muito a pena. Beijo. Tchau. Tchau.